Olá, não somente São José dos Campos, como também toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, poderão sofrer as consequências desastrosas da desaceleração da GM na região, que há tempos convive com a idiosincrasia latente e prepotência dos dirigentes sindicais, fazendo com que a poderosa multinacional direcione seus investimentos a gravataí no sul do país ou até mesmo a São Caetano no AMC Paulista. Fato previsível, não previsto pelos iluminados sindicalistas. Vivemos em um país capitalista, onde por definição óbvia, a força do trabalho é do empregado, porém o risco do negócio é do empregador, o que faz com que o dedo enriste do dirigente sindical contra a empresa transforme o trabalhador em grande vítima do radicalismo inconsequente. Isto é lamentável, gente.